Molinha de espinafre Você vai ver que é super fácil Os ingredientes É uma receita fácil E depois de 2 minutos Da água fervida você escorre O espinafre E vamos acrescentar todos os ingredientes É super prático Mexe bem Até criar a saliva E agora Vamos escutar A pequena já está pronta Agora é só iniciar O que você achou? Deixe seu comentário No próximo vídeo